Nesse vídeo de hoje, a pedido de muitos aí, quem vem me mandando mensagem, me perguntando o que é a dieta low carb e pedindo de fazer esse vídeo sobre a dieta low carb. Então, no vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês um pouquinho sobre a dieta low carb. Então, você que é iniciante e não sabe nada de dieta, esse vídeo é para você. Então, me acompanha aí, fique comigo até o final desse vídeo, porque depois da vinheta eu vou estar falando pra vocês o que é a dieta low carb. Vou estar falando dos alimentos permitidos, dos alimentos proibidos nessa dieta. Então, me acompanhe e fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Está começando mais um vídeo para o canal Vida Fitness Oficial. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Wesley e no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês um pouquinho sobre a dieta low carb. É isso mesmo. Muita gente vem me pedindo, vem me perguntando. Wesley, faz um vídeo sobre a dieta low carb? Então, nesse vídeo de hoje eu vou estar passando, eu vou estar falando um pouquinho sobre essa dieta aí para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho das notificações, pessoal. Vocês ativando o sininho das notificações vai me ajudar em muito. É bastante importante você ativar o sininho das notificações para que vocês recebam o conteúdo aqui do canal sempre em primeira mão. E com isso também o YouTube passa a mostrar os vídeos aqui do canal para mais pessoas. Não se esqueça de deixar aquele like porque isso fortalece muito o nosso canal. E também compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais com os amigos, com os colegas e também com os familiares. Gente, para quem não conhece e não sabe o que é a dieta low carb, ela consiste em uma redução dos carboidratos, devendo ingerir menos de 130 gramas desse macronutriente por dia. Uma vez que essa quantidade de carboidratos representa apenas 26% da energia necessária para o organismo. O resto deve ser proporcionado pelo consumo de proteína e gorduras boas. A dieta low carb, pessoal, é bastante eficiente para quem quer emagrecer. Porque o metabolismo passa a funcionar melhor com o aumento da proteína e da gordura boa na sua alimentação. Ajudando também a reduzir a inflamação do organismo e a combater a retenção de líquidos. Alguns benefícios da dieta low carb para a nossa saúde, pessoal, é conferir maior saciedade, pois o aumento do consumo da proteína e da gordura boa afasta por mais tempo a nossa fome. Ela regula e controla os níveis de colesterol e triglicerídeos. Ajuda a controlar as diabetes, melhora o funcionamento do intestino, favorece a perda de peso e combate a retenção de líquidos. No entanto, pessoal, para se fazer essa dieta com segurança, é sempre necessário você buscar a orientação de um profissional da saúde. Já que os cálculos dos carboidratos variam de acordo de pessoa por pessoa. Além disso, o nutricionista pode ajudar a reconhecer a quantidade de carboidrato presente em cada alimento. De forma a não ultrapassar o limite estabelecido. Vou estar falando para vocês aqui, pessoal, um pouquinho de como que deve-se fazer essa dieta. Para se fazer essa dieta low carb, deve-se tirar especialmente o carboidrato simples da sua alimentação. Por exemplo, o açúcar, a farinha refinada, refrigerante, doces. Além disso, dependendo da quantidade de carboidrato que tenta ingerir, também pode ser necessário restringir o consumo de carboidrato complexo, como pão, aveia, arroz, macarrão. Por exemplo, a quantidade de carboidrato que se deve ser eliminado da dieta varia de acordo com o metabolismo de cada um. Uma alimentação normal, pessoal, geralmente é alta em carboidratos, incluindo cerca de 250 gramas diárias. E por esse motivo, a dieta low carb deve ser feita de forma progressiva, para que o organismo se acostume e não apareça efeitos colaterais como dor de cabeça, tonturas e alterações no humor. É importante que ao se fazer essa dieta, se façam 3 refeições principais e 2 lanches, para permitir o consumo de pequenas poções de alimentos ao longo do dia, diminuindo a sensação da fome. Esses lanches devem incluir ovos, queijos, castanhas, abacate e coco, por exemplo. O almoço e o jantar devem ser ricos em saladas, proteína e azeite, podendo ter apenas um pouco de carboidrato. Agora vou estar falando para vocês, pessoal, um pouquinho sobre os alimentos permitidos na dieta low carb, que são eles. Frutas e vegetais em pequenas quantidades, preferencialmente cruz com casco e bagaço, para aumentar a quantidade de fibra e melhorar a sensação de saciedade. Carne magras, especialmente frango e peito de peru, sem pele. Peixes também são permitidos na dieta low carb, preferencialmente os mais boas, como salmão, truta, sardinha ou atum. Os ovos e os queijos também são permitidos na dieta low carb. Outra fonte de gordura boa e é permitido na dieta low carb é azeite, óleo de coco e manteiga, nozes, amêndoas, avelã, castanho do Pará, amendoim, sementes em geral, como a chia, linhaça, girassol e gergelim. Também pode se consumir na dieta low carb, pessoal, o café e o chá sem açúcar. No caso do queijo, leite e iogurte, é importante controlar corretamente as quantidades. O leite pode ser substituído pelo leite de coco ou leite de amêndoas, cujo conteúdo de carboidrato é muito menor. É ainda importante acompanhar a dieta low carb com 2 a 3 litros de água por dia. Na dieta low carb, temos alimentos permitidos com moderação, que são eles. Alguns alimentos têm uma porção moderada de carboidratos, que dependendo do objetivo diário de carboidratos, podem ser incluídos ou não na alimentação. Alguns exemplos incluem lentilha, arroz, batata, batata doce, inhame, mandioca, pão integral e outros. E por último, temos os alimentos proibidos na dieta low carb. Ou seja, nessa dieta é importante evitar todos os alimentos que possuem uma elevada quantidade de carboidrato. Dessa forma, uma boa opção é consultar os votos dos alimentos antes de consumi-los. No entanto, alguns exemplos de alimentos que devem ser evitados na dieta low carb são açúcar, farinha, carne processada, gordura trans e outros. Assim, uma dica importante é evitar o consumo de alimentos industrializados, uma vez que normalmente contém uma elevada concentração de carboidratos. Dando preferência aos produtos naturais e vegetais frescos. Então é isso pessoal, eu espero que no vídeo de hoje vocês tenham entendido o que é a dieta low carb, tenham compreendido quais são os alimentos permitidos e os alimentos proibidos nessa dieta. Mas eu vou estar deixando aqui para vocês também o meu perfil lá no Instagram, que é a Vida Fitness Oficial, vou estar deixando aqui na descrição, onde tem várias receitas low carb lá, que vocês podem estar dando uma olhadinha, estar tirando proveito aí e estar fazendo essas receitinhas em casa. Vou estar deixando aqui na descrição e eu agradeço a todos que me acompanharam até o final desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. E olha, se esse vídeo te ajudou, compartilhe ele nas suas redes sociais, com os amigos e com os colegas. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa te entregar o conteúdo do canal sempre em primeira mão e não deixe de deixar aquele gostei, porque isso fortalece muito o nosso canal. Eu obrigado a todos que me acompanharam até o final desse vídeo e eu espero vocês nos próximos. Então, até mais, hein? Tchau, tchau!